Garoto abandonado na Bahia é capitão de areia É capitão de areia É capitão de areia É capitão de areia DJ Júnior Salles Toma nos peitos, porra! Garoto abandonado na Bahia é capitão de areia É capitão de areia É capitão de areia Garoto abandonado na Bahia é capitão de areia É capitão de areia É capitão de areia Obrigado.